Música Fiquei em suas coisas jogadas ao gelão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala escutando o chuveiro Perdi a palavra e o desespero Era de aceitar ou de mandar embora Mandei e fui ao nosso quarto e vi tudo ao mar Fiquei revivendo o nosso passado Enquanto a chuva caia lá fora 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 O desespero quer te aceitar ou te manda embora O mundo amanheceu, encontrei um bilhete de adeus Dizendo vou embora, acredite por Deus Sobre de repente, não prometo voltar Você vem usando a roupa de...